O baile tá pegando fogo, as menina passando rodo nos cadelos de favela Patricinha se revela, a drica que tá cantando, geral, tumultuando, geral Está dançando no embalo, baforando, desica que tá tocando Bubum, balançando, vem atrás e vem sarrando, no movimento decitando Bubum, balançar o 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 bubum, balançar Ela dá pra mim, ela dá pra outro Agora tá com o pote cheio e quer jogar o B.O. pros outros Agora tá com o pote cheio e quer jogar o B.O. pros outros Essa daí é a famosa Match Louco, tá? Vai, sai pra lá, vai, sai pra lá, vai, sai pra lá Tudo eu fui pra quadrilha, esse B.O. quer me jogar Vai, porra, vai, sai pra lá, vai, sai pra lá Tudo eu fui pra quadrilha, esse B.O. quer me jogar Eu conheço o teu passado, eu sei do teu presente Soltou pra banca tudo e quer meter o louco na gente Eu conheço o teu passado, tá? E sei do teu presente Soltou pra banca tudo e quer meter o louco na gente Vai sai pra lá, vai sai pra lá, vai sai pra lá Tudo foi pra quadrilha, se vê, ó, quer me jogar Vai sai pra lá, vai sai pra lá, vai sai pra lá Tudo foi pra quadrilha, se vê, ó, quer me jogar E aí, E aí, E aí, E aí